Janja, a famosa Janja Janja, a mulher do Lula, estreou como a Janja, como apresentadora na EBC, na TV Brasil da EBC, o que, claro, é absolutamente ilegal e imoral. Uma empresa que está, cujo presidente é indicado pelo presidente da república, não pode contratar a primeira dama. Isso evidentemente é nepotismo, isso evidentemente é uma coisa imoral, ilegal. E por isso, entrei com uma ação para que ela seja destituída, para que ela seja proibida de ser apresentadora da EBC, porque é o que diz a lei, é o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar mais sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp para receber conteúdo exclusivo e também para responder as suas perguntas. Se você tiver uma ideia de projeto de lei, manda no nosso Discord, que a nossa equipe está à disposição para viabilizar a sua ideia. E para além disso, claro, o Clube MBL, caso você queira receber, ver as nossas entrevistas exclusivas sobre as ofertas do Capeta. O Capeta! Já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? Que dia foi isso? É, ver os nossos mini-docs, ver os nossos docs, enfim, tudo que você tem de notícias de bastidores e participar do projeto político do Movimento Brasil Livre deste ano e dos próximos anos que vocês sabem que nós temos projetos grandiosos. Pois, muito bem. Primeiro, vamos voltar um pouquinho? A EBC foi criada pelo Lula, né, e foi apelidada de TV Lula justamente por ser um mecanismo estatal de propaganda do governo, né, o que já é uma coisa bizarra você manter uma empresa lá, um bilhão de reais para fazer propaganda do governo. Você tem TVs públicas ao redor do mundo, só que as TVs públicas ao redor do mundo, principalmente do mundo desenvolvido, obedecem a leis de mercado, né, elas trabalham com audiência, elas trabalham com concorrência, elas buscam saber o que é que o espectador, o telespectador quer assistir e busca produtos para o telespectador assistir. Não é uma mera propaganda do governo ou um monte de produção que ninguém quer assistir, né, Então é uma TV para fazer propaganda do governo. Vamos lembrar, durante o governo Bolsonaro tinha comentarista de futebol que mandava Salve, Bolsonaro! Isso evidentemente também é ilegal, né, fere o princípio do direito administrativo da impessoalidade, né, você não pode ter um órgão público falando no nome do presidente da república, pode falar, olha, né, cumprimentar o Ministério das Telecomunicações, cumprimentar, né, até aí é meio, né, duvidoso, fica no linear aí, mas pelo menos ainda teria uma desculpa de que tá, né, é, é, fazendo uma citação às instituições. O Lula criou essa TV Lula e aí uma das promessas de campanha do Bolsonaro foi justamente acabar com a TV Lula. Ele não cumpriu essa promessa, ele utilizou para botar os seus aliados, seus aparinguados, principalmente aquele pessoal que era do submundo ali, do bolsonarismo, que fazia propaganda contra todos aqueles que tinham críticas ao governo, contra todos aqueles que eram considerados dissidentes do bolsonarismo, todos aqueles que tinham um pensamento hegemônico de que ou você tá com o Bolsonaro ou você é um comunista gay, então foram colocados, boa parte deles foi colocada dentro da EBC. Enfim, um monte de gente ganhou cargo lá na EBC e o Bolsonaro não extinguiu e agora o Lula tá utilizando isso pra colocar a Janja, sua esposa, pra ser apresentadora de programa. Isso, mais uma vez, né, viola o princípio da legalidade, por quê? Porque nós temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, né, com base nos princípios do direito administrativo previstos na Constituição, de que nepotismo viola o princípio da legalidade. E eu, aqui na Câmara dos Deputados, fui o relator na comissão de trabalho da lei que criminaliza nepotismo em todas as hipóteses, porque a jurisprudência do Supremo ainda é frouxa, ainda permite que o sujeito indique, né, um parente pra uma embaixada, indique um parente pra um cargo político, uma secretaria, né, um ministério. E a minha lei tava endurecendo o nepotismo e foi aprovado por unanimidade na Comissão do Trabalho, tá agora na Comissão de Constituição e Justiça, mas, né, não interessava na época o governo Bolsonaro aprovar porque ele queria o Bananinha como embaixador dos Estados Unidos. E não interessa agora o governo Lula aprovar, porque além da Janja estar como apresentadora da TV Brasil, você tem várias esposas de ministros do governo que estão sendo indicadas pra tribunais de contas, o que, na minha visão, claramente, com a minha legislação aprovada, configuraria nepotismo cruzado. Quando não é você diretamente empregando um parente, mas é um terceiro que, sob sua influência, indica um parente seu. É como se eu fizesse um acerto aqui, ah, vou fazer um acerto com um parceiro meu aqui na Câmara, um colega deputado, você indica aqui minha mãe, eu indico sua mãe, e beleza, ninguém tá cometendo nepotismo. Porque, afinal, a sua mãe não é minha mãe e a minha mãe não é sua mãe, certo? A sua mãe. Então, justamente pra combater o nepotismo cruzado também, que eu aprovei este relatório na Comissão de Trabalho, mas, infelizmente, tá paralisado na Comissão de Justiça e, muito provavelmente, vai continuar paralisado. Eu não vou vender falsas esperanças pra vocês. Mas, o que nós podemos fazer, o que eu vou fazer, é ingressar com uma ação popular, né? A ação popular serve sempre que existe um ato administrativo, geralmente do Poder Executivo, que viola os princípios basilares da administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, né? Você não pode tomar o... Ah, mas a moral... Tem grandes discussões, né? Pô, o que é moral, o que é imoral? Claramente, a esposa do Presidente da República estar sendo apresentadora de uma TV pública subordinada a um presidente nomeado pelo Presidente da República é imoral. Me desculpem, não há discussão em relação a isso. Impessoalidade, mais uma vez, né? Pô, a esposa do Presidente da República fazendo propaganda do Presidente da República numa TV feita pra fazer propaganda do Governo Federal. Completamente violando o princípio da impessoalidade. É, da publicidade, aí beleza, tá sendo cumprido, tanto que tá todo mundo vendo. É uma TV pública. E da eficiência. Da eficiência, pra mim, também tá sendo descumprido, porque eu não vejo qualificação pra Janja ser uma apresentadora de um programa qualquer, né? Eu não vejo ela tendo uma experiência profissional prévia ou ela tendo uma... qualquer formação enquanto apresentadora, comunicadora ou qualquer coisa do tipo, ou experiência mesmo como comunicadora. Nada disso. Ela simplesmente é mulher do Presidente da República. Ela tem qualificações pra outras coisas. Salvo engano, ela é uma socióloga. Aí tem a qualificação pra ser professora, tem qualificação pra fazer pesquisa e por aí vai. Agora, pra ser apresentadora, pelo menos segundo o que nós temos na legislação atual, ela não tem qualificação pra isso. Além de, claro, ter um conflito de interesses de ser esposa do Presidente da República. Então, vamos ingressar com essa ação e eu vou atualizar vocês passo a passo. Se nós vencermos essa ação, nós vamos forçar a Janja a deixar de ser a apresentadora da TV Brasil, da EBC. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.